Seja bem-vindo ao Mova-se Empreendedor. Nesse vídeo vou te mostrar e te provar quanto dinheiro você está perdendo aí na sua empresa. É isso mesmo, vou te mostrar quanto dinheiro, você vai conseguir calcular quanto dinheiro você está perdendo. Então vamos lá. Para deixar aqui o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no Mova-se Empreendedor para você receber sempre conteúdo de qualidade você que é empreendedor ou empreendedora. Então vamos lá, vou te mostrar quanto dinheiro você está perdendo na sua empresa. É isso aí, vou te deixar aqui uma ferramenta que se chama Ubersuggets. Vou te mostrar aqui também no vídeo. Nessa ferramenta, vou fazer uma simulação aqui para você. Essa ferramenta, ela dá quantas buscas tem uma palavra-chave no Google. É basicamente isso que ela faz. Você põe uma palavra-chave, ela dá quantas pessoas procuram, usam essa palavra-chave para procurar no Google. Então vou fazer uma simulação aqui. Restaurante japonês em Ribeirão Preto. Ou seja, o que qualquer pessoa que estivesse em Ribeirão Preto procuraria no Google atrás de um restaurante japonês. Está lá, restaurante japonês em Ribeirão Preto. Olha lá, você vai ver 1.400 buscas com acento, mais 1.400 sem acento, mais algumas buscas. Ou seja, quase 3.000 pessoas buscam por mês o termo restaurante japonês em Ribeirão Preto. Agora imagine as outras combinações dessas palavras-chave para você ver quantas pessoas buscam restaurante japonês em Ribeirão Preto todos os meses. Faz isso aí no seu negócio. Agora, vai nessa ferramenta aqui no UberSuggest. Põe lá o seu ramo de atividade, a sua cidade ou a área que você trabalha. E procura quantas pessoas procuram pelo seu ramo de atividade todos os meses. Aí você vai lá no Google. Vai lá no Google. Uma janela anônima. E procura a mesma coisa. Você vai ver quem é que aparece primeiro ali. Esses primeiros resultados, essas primeiras pessoas que estão aparecendo, as primeiras empresas que estão aparecendo, são as que estão levando todo esse fluxo de pessoas, e está abocanhando essas milhares de pessoas que estão buscando esse termo todos os meses. Se você fizer isso na busca do Instagram, na busca do Facebook, você vai ver a quantidade de pessoas que com certeza estão na sua frente. Dos seus concorrentes estão muito na sua frente, pegando todo esse tráfego de pessoas que está chegando a partir das pesquisas. Então olha quanto dinheiro você está perdendo por não estar entre os primeiros nessa busca. E aí eu vou trazer aqui para você como solucionar essa questão. Como solucionar essa questão. E a primeira dica para você solucionar isso, estar em primeiro lugar no Google, no Instagram e no Facebook, é o que? Ter uma rede social ativa, ter um bom site, ter um Google Meu Negócio configurado. Inclusive tem vídeo no nosso canal ensinando a fazer todo esse processo, tá? E investir realmente no Google Ads, no impulsionamento do Instagram e do Facebook, para que você esteja bem colocado. E quando a pessoa for no Google, for no YouTube, for no Instagram, for no Facebook, buscar sobre o seu ramo de atividade, você seja um dos primeiros a aparecer e consiga usufruir desse tráfego de pessoas, né? Desse monte de gente que está procurando o seu serviço que você vende, procurando o produto que você vende e não encontra você. Então olha quanto dinheiro você está perdendo, né? E quanto dinheiro o seu concorrente está ganhando por estar aparecendo ali em primeiro lugar. Essa é uma dica muito rápida e muito simples para que você já comece a mudar a performance da sua empresa no digital. E para te ajudar mais ainda, né? Nessa questão, vou deixar aqui na nossa descrição dois produtos nossos para você. Um é um calendário de conteúdo, tá? Para as suas redes sociais. São mais de 500 ideias grátis, gratuito para você baixar agora, tá? E também vou deixar o Manual do Empreendedor Digital. te ensinando como estar nas redes sociais, como produzir conteúdo, várias dicas de ter loja virtual, de estar no Google, estar no Facebook, estar no Instagram. Também aqui o link na descrição para você fazer o download agora e mudar essa realidade. Parar de perder dinheiro, parar de deixar o dinheiro para o seu concorrente, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e mova-se com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho